Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui para mais uma gameplay de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Continuando exatamente no último ponto que a gente parou, a gente passou do Fire Temple e agora a gente vai fazer algumas missõezinhas extras rumo a Ice Cave na verdade para conseguirmos adentrar o Water Temple, porque só adentra lá quem tiver a Iron Boots. Mas vamos lá, sem mais delongas, deixa eu dar aquela exploradinha marota aqui. Oh, tinha um treco aqui, mas eu acho que eu não cheguei a colocar. Não, não pôs. Para poder ir ali, né? Bom, vamos dar uma saída aqui, qualquer coisa a gente volta, porque eu quero pegar uns pedaços de coração. Como que está a nossa... Ah, tá. Para a gente já agilizar algumas coisinhas. Ah, não! É isso aí. É... A ideia é a gente já poder... Fazer algumas coisas extras, né? Antes de... De ir mesmo para a Dungeon. Ah, mas antes de eu ir para lá, né? Porque eu esqueço os recadinhos de começo de vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que você está achando dessa série. Eu vou deixar alguns cards, né? No último vídeo eu já deixei. A ideia é deixar nos próximos também, nos antigos, um card para outras séries de Zelda que a gente tem aqui no canal. Vai lá e dá uma conferida. E se você gosta de outros jogos, tipo Pokémon, Donkey Kong, dá uma olhada aí no canal que tem algumas playlists bem bacanas. Eu vou ver se eu linko no final desse vídeo para a série completa de Donkey Kong Country. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui, né? Já falei demais delongas 300 milhões de vezes. Só deixa eu trocar um trequinho aqui para conseguir adentrar essa parte aqui e aqui também. Bom, vamos lá. Aqui, se eu não me engano, ele aumenta o poder da magia, né? Beleza. Vamos ver. Bom, conseguimos aí trazer a fadinha, né? Esqueci o nome. Bem-vindo, Sr. Pipa, sua grande fada da sabedoria. Eu vou levar seu poder de mágica. É, isso mesmo. Ah, e se você quiser saber, né? No link da descrição tem o canal de lives, tem algumas ofertas, algumas coisas. Que eu coloco aí quando eu vejo que tem... Tá num preço bacana, às vezes não tá muito barato, né? Porque vocês sabem como é que é. Nem Black Friday é barata no Brasil. Mas aí na descrição tem algumas coisas interessantes. Pro Controller, pra você que tem o Nintendo Switch. Promoção... Promoção não, né? Valores mais acessíveis de preços de consoles. Então, dá uma conferida lá que vale muito a pena. E aí você me ajuda também, né? Bom, vamos lá. Aumentamos o poderzinho. Fechou. Aumentei a barra verde. Seu poder de mágica foi melhorado. Agora você dobrou o seu poder de mágica, tá? Fechou. Vamos saindo. E aí a gente vai ali pela direita. Tem um outro coração aqui que eu não vou pegar ainda, porque eu não usei o Magic Beam aqui. Pra poder crescer aquela folhinha pra gente ir voando, né? Tá vendo ali, ó? Lado esquerdo. Eu só consigo com o Magic Beam. Mas pode ser que eu não consiga aquele. Mas esse aqui eu consigo. Esse aqui dá pra pegar. Só tomar cuidado pra não cair e morrer. Vem aqui, ó. O que foi? Um vento gelado está vindo do Rio dos Horas. Você sente? Não, porque eu tô... Nem vou comentar. Nem vou comentar. Essa foi a pior dica. Como que um vento gelado dentro de um vulcão. Não faz nem sentido a nave dar essa dica, né? Tudo bem. Tem um caminho ali, mas eu acho que ali não vai ter nada, né? Eu lembro que tem uma pedrinha ali, mas eu acho que não é nada. Deixa eu até dar uma conferida. Por desencargo. Nem tá com a divisória ali na porta, né? Pra ver aqui. Não, não é nada. Tá. Até tem aquele ali, né? Mas eu acho que os corações só são esses dois. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Eu acho que aqui não é coração. Se for, deve ser dinheiro. E bomba. E dinheiro. Tá. Vamos ver. Tá. Bomba. Bomba é bom. Bomba a gente não recusa. Saindo daqui. Saudade da coruja. Podia ter coruja aqui, né? E não vai ter. Tá tudo no... Na base do susto. Tem esse goron aqui. Só que ainda... Tá ótimo, mano. Só pra... Cair mais rápido. Aquele goron, ele faz parte da missão da Bigoron Sword, que eu tinha falado no último vídeo. Mas eu só consigo fazer a missão depois de passar da Ice Cave. Aliás, eu tô surdo, né? E aí, depois que eu passar a Ice Cave, eu volto aqui e faço a quest do... Do goron, né? Ó. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Ai, fui no rumo do bicho. Beleza. É o duro que eu acho que eu vou ter que... Tocar a missão... Ah, tocar a missão. Tocar a música do sol. Mas vamos ali na... Salinha dos... Das esculturas, né? Eu tô meio torto. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu quebrei a cadeira. Empurrei ela pra frente. Acho que é esse cara aqui. Não. Não é você, não. É você. A maldição foi quebrada. Obrigado. Aqui está uma recompensa. Bom choo, tá? Ou, eu nunca... Nesse jogo, eu nunca usei bom choo. Nunca. Nunca. No Majora's Mask, já. Na verdade, assim, você usa pra fazer aquela questzinha que eu fiz no começo. Mas, fora isso, você não usa mais depois. Tipo, é muito à toa. Bom, tô com 114 reais. Vou dar aquela marotagem ali pro outro lado. Eu preciso de 50... Se eu não me dançar, 50 reais. 50 reais. 50 rupis. Né? Pra... Pra conseguir... Opa, não. Vamos pegar. Pra conseguir enfrentar o... O Ingo. E aí, pegar a... A Epona, né? A Epona, ela vai ser muito importante pra quest. Por isso que eu vou fazer ela. Porque eu preciso dela pra fazer a próxima quest. Não pra ir na Ice Cave. Na Ice Cave não precisa. Mas pra passar essa quest, precisaria dela. Então, vamos lá. E aí, se você que tá gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Viu? Vai lá, segue a gente no canal de lives. A gente tá fazendo live. A ideia é fazer agora no mês de outubro, quase todos os dias. Não sei se ainda vai ser possível. Vamos tentar, vamos tentar. Tá, é... Pera que agora me deu branco. Qual que é a... A do sol. É... Ah, tá, 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 tá. Beleza. Eu nunca entendo como que faz pra pegar a Epona. Na verdade, eu sei que você tem que cantar música pra ela. Mas tem hora que a conversa com ele funciona, tem hora que não. Ah, ele deixa até fechado, cara. Vamos lá. Algumas pessoas em Kakariko estão espalhando rumores de que eu enganei Talon. Mas... Não seja ridículo. Aquele Talon é um fraco. Eu, o esforçado Ingo, despejei tanta energia neste lugar. Não quero estranhos como você dizendo nada de ruim sobre mim. Ouça. O Grande Gnondorf reconheceu meus óbvios talentos e me deu um rancho. Eu vou criar um belo cavalo para ganhar o reconhecimento do Grande Gnondorf. Diga, jovem. Você quer montar algum dos meus excelentes cavalos? Pague 10 rupis. Quero ouvir como montar? Não, não quero ouvir. Muito obrigado. E aí, se você apostar corrida e pegar esse cavalo que ele está te dando, você vai se lascar. Então, o que você faz? Você vem aqui. É, para cima. Direita. Porque se você chegar perto da Epona, a Epona foge, né? Então, tem que chamar ela. Aí, a gente chama a Eponazinha marota. E aí, Pocotó. E aí? Não. E aqui? Não, Epona. Pelo amor de Deus. Nossa, mas eu estou virando errado pra caramba. Aí, a gente vem aqui. Eu não sei como é que é. Quando quiser desmontar, pare. Não. Mano, como que faz pra esse cara? Eu queria só que ele me falasse comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, mas gente. Tá, não entendi. Eu nunca sei, tá, gente? Tem hora que eu venho aqui e ele... Eu quero ouvir. Aproxime-se de um cavalo e fique do seu lado. Apertear para montar. Use o direcional para fazê-lo correr. Quando começar a correr, apertear para chicoteá-lo. Nossa, é maldade. Isso fará acelerar. Tá. Vou tentar de novo. Eu nunca sei. Eu não sei se você tem que ouvir a instrução pra ele achar que você não sabe... montar. Não faço ideia. Não. Mas, gente. Você está melhorando. Que tal uma corridinha comigo? Uma volta ao redor do curral com esse cavalo. Vamos fazer uma pequena aposta de 50 rupes? Tá. Não é difícil. Se bem que eu estou andando com o cavalo que nem... Vamos lá. Vamos lá. Concentração. 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 Beleza. Eu não lembro se ele corre mais uma ou se é só essa. Acho que é só essa. Droga. Se o grande Gnondorf souber dessa humilhação... Ei, você. Que tal uma outra corrida? Se vencer, você pode ficar com o cavalo. Tá. Aí, agora ele é mais difícil nessa. Essa aqui tem que... Vai, parça. Carrega. Que susto. Achei que eu não ia. Só me faltava. Beleza. O que há com esse cavalo? É Épona. Como você a domesticou bem embaixo do meu nariz... Eu ia presentear esse cavalo ao grande Gnondorf. Mas apostei na corrida e perdi. Droga. Comprometi e vou lhe dar o cavalo. Entretanto... Eu nunca deixarei você sair deste rancho. Ah, tá. Como... Ah, tá, tá. Ele vai repetir a mesma coisa. É só fugir. Vou dar uma viradinha aqui. E aí é só correr. Vamos. Agora, para cumprir a quest, né? A gente pegou a Épona. A gente só volta lá no... No Kakariko Village. Para falar para o pai da... É Marlon? Marlon? Sei lá. E o rancho... A gente liberou o rancho. E aí a gente corre lá. Só para avisá-lo, né? Agora vão aparecer alguns fantasmas aqui. Já aparecia antes, né? Mas é que eu não estava... Vendo. Mas com o cavalo é mais fácil. Porque a gente consegue agora acertá-los com mais facilidade. Vamos descer aqui. E aí a gente já ruma lá para Zoro's domain. Que é o objetivo... Dessa parte da gameplay, né? Sobe aqui. Só para fazer essa... Eu acho que tem que falar com ele. Eu não lembro, né? Avisar ele que a gente ganhou e tal. E que liberou o Lon Lon Ranch lá para ele. Beleza. 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 Cadê ele? Está aqui? Aqui, ó. Você salvou o Malon? É Malon eu e o Maron. Obrigado. Vou voltar para o rancho então. Nem precisava, né Anderson? Eu vim aqui à toa, na verdade. Mas vamos lá. Vamos sair então. Eu jurava que tinha que avisar e ele ia sair correndo. Na minha cabeça era isso. Beleza. Vamos descer aqui então. E vamos lá para os Horas do Main. Dá aquela viradinha, viradinha. Aí. Com a Apple, né? A gente já consegue fazer algumas coisas que a gente não conseguia fazer antes. Por exemplo, se vocês quiserem adiantar e já ir para o Gerudo Valley. Para salvar os carpinteiros lá e eles reconstruírem a ponte. Dá para ir. Dá para ir. Porque a Apple já permite isso. E vocês já adiantam uma parte da gameplay lá em Gerudo Valley. Vai dar uma adiantada boa até, inclusive. Vamos entrar aqui. Mas se você é que nem eu. Porque depois vai ter que ir lá, né? Se eu não me engano, depois a gente vai lá. Ou agora tem que ir para completar a quest. Aí eu não lembro. E me deu branco agora. Eu acho que tem que ir. Eu acho que tem que ir. para completar a quest. Ai! Sai! Eu acho que isso aqui ele vai até lá na frente, né? Como que adianta as coisas? Olha que maravilha. Bom é assim quando você já adianta metade do caminho. Acho que aqui não tem nada, né? Ai! Opa! Opa! Tem sim. Não pega ali? Não tá? Achei que não pegasse. Beleza. Agora é só adentrar aqui. Nossa, minha vista deu uma embaçada ali. Parça! Bom, vamos lá. Tocar a música da Zelda. Não, pera. É. Oi! Oi! Rapaz, minha garrafa tá pingando horrores. É tão quente que tá aqui no quarto. Beleza, vamos entrar. Nos Horas Domain. Onde estará tudo praticamente congelado. E aqui é bem simples, gente. A gente só tem meio que um objetivo. Quer subir. E vir para cá. Porque ele está congelado e a gente não consegue fazer nada. Só com fogo. E tem para cá. Aqui não tem mais o Jabu. O Jabu morreu. Se foi. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Tem um pedaço de coração aqui. Ai! O inferno. E aí a gente pode pegar um pedaço de coração. Sai! Tem esse pedaço de coração aqui. Para lá. Se eu não me engano tem um outro pedaço de coração que é aqui. Se eu não estou falando bobeira. Se eu não estou falando bobeira. Mas eu não lembro se dá para pegar a Lua agora. Deixa eu ver. Ah, tá. Não dá. É com aquela... Né? Esper. Inteligente. Essa daqui a gente só pega com a Lua. A Silver Gaulet. Mas a gente ainda não tem ela. O que a gente vai fazer? A gente vai vir para cá. Tem um coração embaixo do rio. Mas ainda também não dá para pegar. Ai, estou bem. Vamos para cá. Para cá. Para cá. Para cá e para cá. Pronto. Chegamos. Bom, a Ice Cave, ela não é Ice Cavern, né? Ela não é tão demorada, tá? Ela é bem rápida até de passar. Mas eu acredito que não vai dar tempo de fazer tudo nesse vídeo. Até pelo tempo que a gente já tem. Ah, mas aí você também, parça. Bom. Ah, não era aqui que tinham. Uma... Não, não é. É no outro. Bom, vamos para cá. Eu acho que é esse o caminho, né? Não! Virei errado. O caminho é do outro lado. E aí, entramos aqui desse ladinho. Eu estou com quantos? Ah, três potes é suficiente. Dá para... Passar de bola. Oxe, parça! Tomei uns danos desnecessários ali, né? Beleza. Eu acho que é o último é esse aqui. E aí, a gente já ativa. Para subir. Tá. Aí, aqui, acho que é onde a gente pega a primeira vez o fogo. E depois a gente já vai... E aí... Ai! Cara, esses... Eu odeio coisa de gelo. Coisa de gelo é a coisa mais difícil que tem. Isso. Porque é maravilha. Isso não vai descer, parça? Ah, tá. Vem aqui. Vem aqui. Esse fogo azul não parece natural. Será que pode ser usado para algo? Tá, vamos... Não vai usar aqui mesmo. E cadê o bicho? Ah! Beleza. Achei que não ia conseguir acertar o bicho. Fechou. Aqui é o mapa, se eu não me engano. Tá, conseguimos o mapa. Tem um trequinho aqui. Mas eu acho que isso aqui não é nada. A gente pega, né? Tá aqui, a gente... Ah, era o dinheiro sim. Bom, vamos pegar esse foguinho. Esse foguinho. E aí a gente pega mais um por precaução. Que é esse aqui. Show. Agora a gente volta. Eu acho que tá tranquilo. Eu não vou... A segunda parte do templo, ela é um pouco mais demoradinha. E aí eu deixo essa segunda... Ai! Essa segunda parte pra um próximo vídeo. Ok, a gente já faz a segunda parte. E... E faz também... Como é que chama o outro negócio lá? O... Já faz a missão. Eu acho que já dá pra fazer a missão do... De pegar a bigora no sword. Nossa! Essa daí foi linda. Eu desviei bonito. Aí a gente já faz. Vamos ver o que tem aqui. Mais um foguinho. Só tem que tomar cuidado que tem uns morcegos aqui. Esse morcego é infernal. Vou deixar esse coração pra pegar. Depois que derrotá-los. Beleza. Uma escultura. E ali é a bússola, se eu não me engano. Só vamos pegar aqui, ó. Já pega a bússola e pega o outro pedaço de coração que eu deixei ali. Beleza. Bússola e pedaço de coração. Tá faltando um, né? Ah, não. Já aumentou. Ó, que bom. Beleza. E mais um aqui. Se vocês quiserem, eu gosto de sempre ir com três. Se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? Vem aqui, ó. Joga aqui. Aí vai lá, pega outro foguinho, fica com três. Porque, se eu não me engano, na próxima sala, a gente só vai precisar de dois. E um você tem que levar lá pra salvar o pai da princesa Hutu, né? E aí eu já levo, que é pra não ter erro. Pra não precisar voltar, só pra pegar o foguinho pra salvar o pai dela, entendeu? Ah, mas é isso aí. Eu vou encerrar por aqui, então, gente. Não esqueçam de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que vocês estão achando dessa série. Dá uma conferida aí. Eu vou deixar uns cardzinhos aqui pra outras séries. Vão ficar aqui embaixo, dois cards. Um do lado de lá e um do lado de cá. Saúde, Link. E aí dá uma conferida, porque vão ter outras séries muito interessantes. A gente tá zerando Ori. Estou zerando em live, tá? Então, se você quiser, dá uma conferida no link das lives. Pode ser que a hora que você clicar eu esteja em live. Se eu não estiver em live, me segue lá. Porque a gente sempre tá trazendo coisas diferentes pra vocês verem. Inclusive, o Ori, ele não é gravado direto do Xbox. Eu estou gravando através da plataforma xCloud, né? Eu estou gravando na nuvem. Tá sendo muito bacana, muito legal. Serviço muito bom aí disponível pela Microsoft. Então, vale a pena vocês darem uma conferida. Beleza? Não esqueçam de deixar o seu gostei e seguir aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês. Falou! E até o nosso próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau!